Boa noite pra essa igreja, quantos aqui já passaram pelo processo do silêncio de Deus? Creio é o que muitos vão dizer que já passaram. Não é nada fácil passar pelo processo do silêncio de Deus. Não é nada fácil pedir socorro pra Deus e não obter nenhuma resposta na hora que nós queremos. Não é nada fácil pedir ajuda e não ver nada acontecendo. Não é nada fácil chegar num mundo como esse e dizer, Deus, fala comigo, usa o profeta pra colocar a mão na minha cabeça e dizer assim, diz o Senhor, e não ouvi nada. Não é fácil. Silêncio, eu tô olhando. Mas entenda uma coisa, não é porque Deus está em silêncio que ele esqueceu de ti. Não é porque ele está em silêncio que ele esqueceu da promessa. Não é porque ele está em silêncio que ele não está vendo que Satanás está batendo dentro da tua casa. Não é porque ele está em silêncio que ele não vai ver milagre. O silêncio é um processo de preparação. Suporte o silêncio de Deus Suporte o silêncio de Deus Deus está trabalhando em meio ao silêncio Nenhuma palavra saiu da boca de Jesus Imaginem o que aquela mulher fez? Ela continuou Jesus filho de Davi Jesus filho de Davi Jesus estava aqui provando a fé dela E estimulando naquela mulher Algo chamado perseverança É por isso que Deus ainda não me adorou naquilo que Deus pediu Ele está moldando a tua fé E Ele está fazendo ser gerado dentro do teu interior A perseverança Paulo vai dizer que a tripulação gera paciência A paciência gera experiência E a experiência gera a perseverança Deus está te provando pra te fazer um crente melhor Deus está te provando pra te fazer um crente diferente Deus está te provando pra te fazer um crente melhor Deus está te provando pra te fazer uma história extraordinária na tua vida Abertura Abertura Se Jesus está te provando pra te fazer um crente melhor